O tempo tá lá, gritando, incentivando, apoiando a sua equipe. Na verdade, os torcedores, muitos deles com o ingresso na mão, garantido, chegam no meio da tarde e ficam nos bares ao redor, né, saboreando aí aquele feijão tropeiro, refrigerante, uma cerveja. E aí, faltando 15, 10 minutos pra bola rolar, esse pessoal começa a entrar e isso aqui se torna um caldeirão, João Guilherme. É verdade. Veja aí como a turma toda está se movimentando. Um minuto de silêncio, família dele presente aqui no estádio. Vamos lá, a bola rola, divirta-se e vem com a gente. Vamos juntos. Isso aqui é Fox Sports. Carlos Orbe, Payron Romero, Christian Lescano. Todos eles estarão sendo acompanhados de perto pelo Carlos Simon, que estará de olho na arbitragem e vai sempre tirar aquela dúvida, fazer aquele comentário, esclarecer tudo pra você, ligado na transmissão do Fox Sports. Vamos lá, 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 vamos lá Muito carinho, né? Olha ali, saiu o faísta, amigo. Esse tipo de dividida você tem certeza que deu a pancada e tem toda a dúvida sobre o que recebeu. É, exatamente. E é incrível, né, Nadine? No mundo inteiro, o jogador, independentemente do idioma, ele sofre a falta e levanta fazendo aquele gesto, né, pedindo cartão, né? Sempre, né? Tem que pedir, botar uma pressão ali na arbitragem, mas o Apo tá muito tranquilo nessa partida. Pois é, já é automático, é impressionante. Vai pra cobrança, bateu! Não tem impedimento, a arbitragem não conseguiu. Ficou apertado, ficou encurralado. Opa, teve falta ali, jogada perigosa. Leva o primeiro cartão amarelo do jogo. Opa, saiu o primeiro amarelo, hein? Aleluia, Carlos Simons. Mas já tava mais do que na hora, por isso que foi bem aplicado o cartão amarelo. Logo no começo do jogo. Opa, saiu o primeiro cartão amarelo. Deu uma segurada. Arrumou um lateral. Saiu a tabela. Passou, fintou na entrada da área. Bateu pro gol. Pelo amor de chance, perdeu. Tá tudo bom? Certo. Pelo amor de chance, perdeu. Olha a enfiada de bola dele aqui na esquerda Bonita bola Depois de fazer uma defesa extraordinária Também vai se tornando um personagem no jogo Que defesa difícil Está pegando demais Olha a bola metida no meio da zaga Vem o cruzamento, bola na boca do gol Passou, pintou na entrada da área Caiu a sobra o chute Que defesa incrível Foi driblado com o farinha Com facilidade Pediu na área o cruzamento Chegando no ataque Levou no fundo, chegou, balançou, tentou cruzar Saiu na caça e cometeu a falta Fica reclamando Por enquanto aí muita conversa no jogo E nada de cartão até agora É, mas está na hora do árbitro começar a apresentar cartão Porque começar a abrir a caixa de ferramentas E se deixar eles vão até o final do jogo É isso aí, nenhum cartão até agora Que defesa incrível Não tem impedimento A arbitragem mandou seguir Deu uma segurada Arrumou um lateral Pegou Que isso, bateu na atrás Cruzamento, bola na área Mas ele preferiu o passe 15 minutos Primeiro tempo Prendeu a bola Buscou o passe Bobeada da defesa Lá vem ele Lá na direita A bola é boa Bobeada da defesa 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 Aí vem pelo lado esquerdo, lá vem ele. Se movimenta, cercado por três jogadores. Deu uma segurada, arrumou o lateral. Não tem impedimento de lateral. Cobrança de lateral, não há impedimento. Não é isso, Carlos Simão? Exatamente. Arremesso lateral, tiro de meta e tiro de canto são as treze sessões à régua. Perfeitamente, Simão sempre esclarecendo e explicando tudo. Dá o chutão para frente. Agora foram lá e conseguiram tirar. Ele lança, manda a bola lá na frente. Trabalhou, segurou, ele inverteu o jogo. Chegando no ataque. É para você, mostra o seu jogo, garoto. Para fora! Está... Está... motor turbo ligado, fez o passe, a condição é boa, está valendo, segue a vida, não tem empenimento, lá na direita, a bola é boa, chega, rouba a bola dele, chega, rouba a bola dele, foi para o ataque, a bola passa por ele, não quis saber, brincadeira, rola nos refletores, vamos em frente, lá na direita, a bola é boa, subiu, tocou de cabeça, e mandou essa bola para fora, está linda numa pronta no árbitro agora, que é adepto do diálogo, já disse o Carlos Simon, cartão amarelo, Carlos Simon, mas é claro, já podia ter recebido antes, e recebeu corretamente o cartão amarelo, e quase deu um tumulto generalizado, que defesa incrível, uma defesa de Almanac, uma defesa para colocar no DVD, faz a virada, sai o lançamento, tocou na frente, de primeira, defesa, como eu não sei, mas ele pegou, porque tinha gente na frente, uma bola difícil, que defesa, olha isso, Agora ele cai para a direita Ligeirinho, ligeirinho, rapidinho Lá na direita, a bola é boa Lançamento, a bola na frente Não tem impedimento, a arbitragem mandou seguir Olha a enfiada de bola dele aqui na esquerda Agora foram lá e conseguiram tirar Lá na direita, a bola é boa Saiu a tabela Música O que é isso? 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 Opa, e teve falta ali, jogada perigosa. Deu um tapa na frente, que chegou atropelando e fez a falta. Muita gente protestando, vamos ver de novo lance, olha ali, o auxiliar está chamando o árbitro para uma conversa, ele foi ali no VAR, hein, Carlos Simon? Olha, é inacreditável o que estamos assistindo aqui. É, olha o absurdo, chega a ser até uma atitude covarde, o árbitro se acovardou. Lamentável, disse bem aqui o Simon, o óbvio seria. Acabou não fazendo a devolução, briga pela bola, trava a jogada e comete a falta. Carlos Simon. O árbitro está usando o critério, a advertência verbal, mas já estava mais do que na hora. Muito bem, lamentável, disse bem aqui o Simon. Chega, rouba a bola dele. Chega, rouba a bola dele. Já vem lá pelo lado esquerdo. Não tem impedimento. Arbitragem mandou seguir. Aí partiu, opa. Foi uma bagunça ali agora e foi parado com falta. Fecha bem ali o caminho grande. Deu um tapa na frente. Qual o lance aí, Nadine? É, claramente ele utiliza o braço esquerdo ali para interceptar a passagem. Foto foi bem marcada. O jogador pode olhar que ele deixa as pernas para o adversário quando já está caindo no som. Isso aí é cartão vermelho, isso aí é agressão, é expulsão. Vamos ver qual medida o árbitro vai tomar. Ele deu um cartão amarelo. E cartão vermelho está expulso. Está ali dando uma bronca no árbitro agora, que é adepto do diálogo, já disse o Carlos Simão. Lá na direita, a bola é boa. Lá na direita, a bola é boa. Tira dali. Afasta ali a defesa. Tira da cartão ae. Rabisca, balança. Buscou o passe. Deu o tapa, tocou na frente. Eu só acredito porque estou narrando. Não sei para quem que ele deu o passe, né? Daquele jeito. Do jeito que ele gosta agora. É arrancada para a velocidade. Opa! Cortaram o mal pela raiz. O óbvio seria a expulsão. Não aconteceu. Tira dali. Afasta ali a defesa. A defesa. Se movimenta, cercado por três jogadores. Toca a música do Fox Sports. Fez o serviço direitinho, deixou lá dentro só para empurrar e colocar a criança para dormir na rede. O que é isso одно? Que é isso mesmo? De onde as vezes o jogo pode dobrar e colocar o TOC. Sai o lançamento, olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Ligeirinho, ligeirinho, rapidinho. Abriu o jogo, tocou na esquerda. Ele... Defendeu! Como? Eu não sei, mas ele pegou, porque tinha gente na frente. Uma bola difícil, que defesa! Olha isso! E o escanteio cobrado aí. Cruza a bola na área! Fecha bem ali o caminho grande. Está abrindo na frente. A bola saiu. Ele lança, manda a bola lá na frente. Agora, não vai. Já vêm. Fecha bem ali. Vem線a! Vem podrá... Vamos lá! Vem, Taral! Vem... Vem, Taral! Vem! Vem, Taral! Eu... Vem... Rabisca balança foi driblado com facilidade saiu na caça e cometeu a falta que defesaça eu só acredito porque estou vendo e estou narrando que defesaça que defesaça que defesaça que defesaça Obrigado. Lançamento, bola na frente. Motor turbo ligado. Levou no fundo, chegou, tentou cruzar. Ficou apertado, ficou encurralado. Arbitragem parou e deu falta. Hoje, nove da noite, a última palavra com a apresentação do Nivaldo Prieto. Ele tentou tirar. Lateral. Lateral. Lá vem ele. Arte. E a arbitragem parou e deu falta. Tá na hora de entrar um cartãozinho amarelo aí pra baixar um pouquinho a bola dele. É isso aí, nenhum cartão até agora. Afasta ali a defesa. Bobeada da defesa. Lá vem ele. Mas ele preferiu o passe. Rodando, pedalando, cheio de grau. Chegou em cima. O pessoal reclamou de falta ali, Nadine. Foi falta ali, Nadine? Qual o lance aí, Nadine? É, claramente, falta foi bem marcada. E é incrível, né, Nadine? No mundo inteiro, o jogador, independentemente do idioma, ele sofre a falta e levanta fazendo aquele gesto, pedindo o cartão. Sempre, né, tem que pedir, botar uma pressão ali na arbitragem, mas o Apo tá muito tranquilo nessa partida. Pois é, já é automático. É impressionante. Afasta ali a defesa. É. E mandou pra fora. Agora foram lá e conseguiram tirar. E aí a arbitragem parou o lance. É, teve um toque de falta, foi bem marcada. Temos só quatro faltas no jogo. Jogo bonito de assistir. Todo mundo aí com um toque de bola, sem aquelas entradas um pouco mais duras. É isso aí. O óbvio seria a expulsão que não aconteceu. Não aconteceu. O óbvio seria a expulsão que não aconteceu. Afasta ali a defesa. É um jogador alto, né? E que isso também tem chamado a atenção da comissão técnica, além de ser considerado jogador rápido. Chega. Rouba a bola dele. Sentindo muito aí. Bom fusão. Vamos ver o que aconteceu. Carlos Simão. Ai, ai, ai. Olha o lance aí, Simão. Foi com muita sede ao pote. Ele pegou metade bola e metade a canela. É uma jogada de cartão amarelo que o árbitro deve mostrar. O árbitro que até agora vinha bem no jogo não pode deixar escapar essa oportunidade. É para você. Mostra o seu jogo, garoto. Não quis saber de brincadeira. Rola nos refletores. Vamos em frente. A condição é boa. Está valendo. Segue a vida. Não tem impedimento. A bola passa por ele. Chegou. Que cabeça. A bola foi para fora. Tinha tudo para fazer o gol. Chegou bem. Que bola. E a testada aí mandou para o gol. Não tem impedimento. Arbitragem. Mandou seguir. É o famoso tapa. Toque e sai. Mas ele preferiu o passe. Ganhou a jogada na dividida. Não foi nada não. Pelo menos foi o que o árbitro disse ali. Cedendo o lateral. E a bola chegou no meio. Pegou a bola. Partiu. Foi driblado com facilidade. Lá vem ele. Mola chegando no meio da área. Cruzamento. Azaga. Tira dali. Acabou esquecendo a bola. Foi falta ali, Nadine Bastos. Foi falta, mas não gostou muito não. Reclamou ali com o Marcelo Carvalho. O árbitro do jogo. Dizendo que não fez nada. Mas ele fez sim uma carga nas costas do jogador. É isso aí. E aí Deu um tapa na frente. Eita, nós dá nele bola. Prendeu a bola. Prendeu a bola. Buscou o passe. Eita, nós dá nele bola. Oh, não. Obrigado. Saiu na caça e cometeu a falta. Saiu na caça. Saiu na caça e cometeu a falta. 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 Prendeu a bola, buscou o passe. Chegando no ataque. Saiu na caça. Saiu na caça e cometeu a falta. 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 Saiu na caça e cometeu. Saiu na caça e cometeu a falta. Saiu na caça e cometeu a falta. Saiu na caça e cometeu a falta. Tira bonita. Não tem impedimento. Para fora. O Brasil inteiro está ligado. Hashtag Fox Sports. Torcedores de outros times. Torcedores e secadores ligados nos canais Fox Sports. Faz parte do futebol. Sempre você de olho no rival. Prendeu a bola, buscou o passe. Faz parte do futebol. Primeiro está ligado. Skogás Iím 못 Campari. Podíamos jogar sombra. Mobile campeã. Preludo o jogo 완전 de chinesen. lá na direita a bola é boa agora ele caiu para a direita sai o lançamento a bola sobrou a limpinha para ele quase que ele conferiu a bola sobrou a bola a bola sobrou a limpinha para ele lançamento a bola na frente olha a bola metida em no meio da zaga que isso bateu de atras a bola a bola